O mundo da moda parece exercer uma espécie de magia, especialmente entre as mulheres. Muitas, em algum momento da vida, desejam ser modelos. Na mente masculina, as modelos também têm um certo poder, já que a beleza é sempre muito valorizada. Mas você já se perguntou o que há por trás do que todos nós vemos? Os desfiles e ensaios fotográficos são apenas uma parte pequena do que se passa nos bastidores. Por isso, neste vídeo trouxemos alguns dos maiores segredos do mundo da moda. Vamos começar! Idade Modelos, especialmente mulheres, começam a trabalhar muito jovens. Muitas vezes você não nota, porque elas são altas, bem vestidas e maquiadas. Porém, grande parte começa a fazer desfiles ao lado de mulheres adultas com 11 ou 12 anos. Por começarem tão jovens, há muitos falsos profissionais que tentam se valer da falta de experiência delas para se aproveitar física ou financeiramente das meninas. Portanto, é uma profissão na qual se tem que tomar muito cuidado e vigiar de perto. Não é incomum que modelos ainda pré-adolescentes façam desfiles que seriam mais indicados para mulheres adultas. Dinheiro Chegar no mundo das supermodelos como Gisele Bündchen, que conquistou milhões de dólares, não é uma tarefa fácil. A maioria das modelos tem salários muito mais modestos e não aparecem todos os dias em capas de revistas e programas de televisão. E essas modelos comuns podem até desfilar com marcas de luxo, mas tem que economizar muito na vida real. Modelar não é uma profissão fácil. Muitas vezes exige viagens constantes para ter mais chances de contratação. Por isso, grande parte do que elas recebem é gasta procurando novos trabalhos. Passagem, comida, hospedagem e outros transportes para os testes saem geralmente do bolso da própria modelo. E ela tem que saber muito bem como administrar as finanças para não acabar sem nada no final do mês. Tamanho Pode parecer surpreendente, mas ao longo dos anos, o tamanho das roupas mudou bastante. O fenômeno é conhecido mundialmente como tamanho zero. E parte da culpa é justamente das exigências feitas às modelos, que têm que ser cada vez mais magras. Os tamanhos foram modificados para que algumas mulheres se sentissem mais à vontade usando tamanhos normais. Nos Estados Unidos, as roupas femininas da linha adulta começavam no tamanho 1. Porém, com o mundo enlouquecido da moda, tiveram que criar o tamanho zero, que é o equivalente ao 34 aqui do Brasil. Mais recentemente ainda houve a adição do tamanho 00, ainda menor que o 34. Bullying A crueldade dos adolescentes não é nenhuma novidade. Ela é inclusive muito retratada nos filmes. Então talvez a faixa etária seja uma das culpadas, mas o mundo das modelos é repleto de competição e bullying. E não apenas entre elas. Diretores de casting e fotógrafos podem ser muito desagradáveis como as mulheres que vão tentar uma vaga para algum desfile ou sessão de fotografias. E a pressão sobre a aparência pode afetar gravemente essas meninas. Saúde mental Com o dia a dia muito corrido e todo tipo de pressão financeira e psicológica a que estão sujeitas, modelos são altamente afetadas por problemas como a depressão. Além disso, o amadurecimento precoce exigido de meninas que vão morar longe de casa e precisam lidar com pressões da vida adulta sem o apoio dos pais ajuda a agravar esses quadros. Há ainda outros problemas anteriores citados, como o bullying e uma perseguição constante pela perfeição que podem afetar gravemente o psicológico dessas mulheres. Carreiras curtas Muitas meninas começam a trabalhar ainda antes da adolescência e a maioria delas tem de se aposentar antes dos 30. É muito raro que as modelos continuem desfilando depois de uma certa idade, já que o mercado está sempre em busca de rostos novos. Para cada supermodelo como a Gisele, centenas têm que encontrar um novo campo de trabalho ainda muito jovens. Cuidado com golpes Infelizmente, não existe nenhuma lei que possa regulamentar a carreira dessas meninas. As agências raramente oferecem benefícios e a maior parte das moças trabalha em uma espécie de regime freelance. O maior problema, porém, é que, a não ser que a modelo tenha algum respaldo legal e contratos muito bem redigidos, agências podem se aproveitar delas, cobrando valores muito altos de quem as contrata e repassando um valor baixíssimo para as profissionais. Por isso, modelos têm sempre que tomar muito cuidado com golpes e procurar ter alguma ajuda de alguém que compreenda as entrelinhas de contratos de serviços prestados. Dívidas Grande parte das modelos vem de famílias ricas e influentes, e isso não é por acaso. Ser modelo exige muitos gastos e nem sempre paga bem. Manter aluguéis em grandes cidades, pagar viagens, fotos para books, nutricionistas e academias para manter o corpo sempre em forma, entre tantos outros cuidados, não é nada fácil e as dívidas podem acabar com os sonhos de uma modelo antes mesmo de ela ser reconhecida. Muito trabalho Olhando de fora, muita gente pode pensar que é fácil, mas ser modelo é um trabalho que exige muito mais da profissional que simplesmente andar em uma passarela ou pousar para fora. Além dos cuidados do dia a dia e dos testes cansativos, geralmente desfiles e ensaios fotográficos exigem horas extenuantes de trabalho para que tudo saia perfeitamente como os contratantes exigem. E imagine posar horas para fotos em posições nada confortáveis, tendo que sempre manter um sorriso, com certeza não é nada fácil. A Adriana Lima, quando ela está cansada, ela gosta de ficar em casa lendo livro ou indo ao cinema. Problemas sérios na alimentação Pela exigência de ter sempre um corpo perfeito, muitas modelos desenvolvem transtornos alimentares sérios como a anorexia e a bulimia. Mas uma das formas mais danosas que elas encontram de tentar manter o peso é o que chamam de dieta do algodão. E ela consiste basicamente em beber um algodão com algum líquido e comer para enganar o estômago e não ter mais fome. O problema é que além de não ter nenhum benefício para o corpo como os alimentos têm, o algodão passa por processos químicos que fazem muito mal para o organismo e isso pode ter sérias consequências. Pagamento em roupas Achar que modelar dá dinheiro fácil é uma ilusão de quem não está no mundo da moda. Além de tudo, o que já falamos aqui não é raro que as marcas e estilistas não ofereçam pagamento real para as modelos que trabalham com eles e sim as roupas usadas no desfile. Por isso, para conseguir se manter e pagar as contas em dia, muitas modelos revendem o pagamento. Diferencial Ser bonita nunca é o bastante. Para se destacar no mundo da moda, toda modelo tem que ter um diferencial. Isso pode variar desde simplesmente fotografar bem até ser albina. O look andrógeno é o que tem estado em alta nos últimos anos. Modelos como Ryan Dove, Erica Linder e Andre Paddick desfilam e fotografam tanto como homens como também como mulheres. Mas esse é só um dos diferenciais entre tantos outros, como os dentes separador de Vanessa Paradis ou o visual icônico de Naomi Campbell. Saber o que é tendência Seguir a tendência é essencial para algumas modelos. E essa tendência pode ser basicamente qualquer coisa. Mudar o cabelo, se bronzear, tirar a sobrancelha de determinada forma. Elas têm de estar sempre alertas para o que é pedido no momento e nem sempre podem se adaptar às tendências vigente. Houve uma época, por exemplo, que os modelos mais procurados eram albinos. O que não tem como simplesmente se tornar da noite para o dia. Cirurgias O mundo da moda pode ser cruel e bastante invasivo. Um exemplo disso é o número de modelos que se submetem a cirurgias estéticas para corrigir imperfeições que acreditam existir. Pode ser para seguir a tendência do momento ou tentar prolongar a própria carreira por mais alguns anos. Mas o que não é nenhum segredo é que a modificação corporal é bastante utilizada no mundo da moda. E mesmo assim, uma modelo pode ver sua imagem completamente distorcida por programas de computador para agradar algum cliente. Optar por outras carreiras Muitas modelos acabaram largando a carreira, mesmo que de sucesso, para tentar a sorte em outros campos de trabalho. Segundo elas, isso acontece principalmente devido ao ambiente tóxico dos bastidores. Cara de Livlin, por exemplo, afirma gostar muito do que faz, mas que ao mesmo tempo não gostaria que os filhos passassem por tudo o que ela passou por trás das câmeras. As denúncias de abuso de poder, assédio e exigências impossíveis costumam afetar muitas meninas. Diversidade Embora o segmento de modelos plus size tenha crescido ultimamente, a diversidade é um problema que sempre esteve em pauta quando o assunto é moda. Aliás, para ser mais claro, é a falta de diversidade que sempre chamou a atenção de muitos críticos. A maior parte das modelos segue um padrão europeu e a indústria da moda prega isso como uma espécie de perfeição. Não há espaço para mulheres mais baixas e gordas, por exemplo. O número de mulheres negras ou asiáticas é muito inferior e se houver algum tipo de deficiência física, o mundo da moda realmente não é para elas. Esse tipo de pensamento tem sido cada vez mais questionado. Isso porque quem compra os produtos com os quais essas mulheres supostamente perfeitas desfilam são justamente as mulheres comuns. Mesmo assim, há quem acredite que o padrão das modelos não deve jamais ser modificado. Você imaginava que o mundo da moda podia ter um lado tão obscuro? Conte para nós aqui nos comentários e, claro, não esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações do canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho